Agora o Edem Pé na Estrada vai subir esse morro aqui, ó Ele acabou de escalar umas pedreiras aqui, ó Na Cachoeira do Salto do Rasgão Olha só que paisagem Agora eu vou subir ali, gente É mó difícil subir ali, hein Cabuloso Mas vou lá O Edem Pé na Estrada Até agora eu não entrei dentro da água Que lugar lindo, hein Pena que eu não vou lá, né Porque tem que ir nadando, ó Agora eu vou subir isso aqui, ó Adrenalina pura Da outra vez eu passei um sufoco aqui Que essa pedra aqui, gente Ela tava escorregadinha É muito perigoso, mano Não é fácil, não Não é fácil Consegui, 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 consegui Agora, ó Agora, olha o lugar que a gente vai andar Eita Cabuloso Cabuloso Agora, tem que andar dentro desse mato Pra achar a trilha Eu tô dentro do mato Eu tô dentro do mato Eu saí da trilha Porque quando você escala ali embaixo É difícil voltar por ela Então, aqui A gente tem que andar Dentro desse mato E olha como esse pé na estrada Tá morto Não é brincadeira, gente Ainda mais sozinho, assim Pessoalmente, né Mas espiritualmente Tô com Deus Hum, bateu um cheirinho de carniça ali Mas Tá tranquilo Olha só o penhasco Aí aqui é mal, hein Ah A sorte que eu já tô chegando na trilha Agora eu vou lá pra piscina Até mais